Fala pessoal, sou o Bob Max, nesse vídeo vou trazer mais um gameplay do Escolha Seu Herói aqui no Subway Surfers Dessa vez a gente vai jogar então com a Jasmine que vocês escolheram e o board do Lion do especial Singapura Então bora lá fazer a nossa média de mais ou menos 4 a 5 mil moedas e vocês verem então como que ela se comporta no game com esse board A gente ainda tá na cidade do Rio Eu tô aproveitando o final de semana pra eu fazer uma quantidade legal de gravações aí pra vocês Então provavelmente uns 10 personagens vão sair nessa cidade do Rio de Janeiro né Ainda bem que essa cidade é bem bacana, é bem legal Vocês pediram pra eu usar ela então com a roupa clássica É o que a gente tá fazendo e usando aqui no gameplay Lembrando aquela dica que eu sempre passo pra vocês de ficarem sempre em cima dos trens Pra vocês conseguirem acumular mais moedas e mais pontos durante mais tempo E pra conseguir dinheiro sem precisar gastar dinheiro de verdade do seu cartão de crédito Baixem o aplicativo Google Optimus Rewards e respondam os questionários sinceramente Que assim eles vão trazer mais perguntas e vão te dar uma graninha aí pra vocês tá Eu atualmente comprei bastante coisa pro meu Pokémon GO Usando os pontos lá do meu Google Optimus Rewards E agora só estou com 70 centavos Eu gostei bastante dinheiro Pra aumentar minha mochila Do Pokémon pra comprar algumas Coins Pra eu poder comprar Luke Egg Pra ajudar no meu Level Up E também comprar algumas Essências Pra quando eu passasse perto de algum lugar Bem bacana Com bastante Pokémons ou bastante Pokestops Chamar Pokémons aí pra eu conseguir pegar E assim aumentar a minha Pokédex Eu tô com um total de 90 Pokémons diferentes e capturados na minha Pokédex Até que eu tô com uma margem legal Pra cidade onde eu moro Moro aqui em São Paulo, Zona Sul E trabalho em Moema Do lado do Shopping Ibirapuera Então Essa minha ida de lá pra cá e daqui pra lá É onde eu tô conseguindo acumular esses personagens E acumular minhas Pokébolas Great Balls E Ultra Balls Vou pegando as moedinhas aqui por cima Ai que vacilo cara Vamos de novo Nossa vacilei grandão ali Eu piso pra baixo antes do tempo Vou soltar esses três itens aqui pra vocês verem como fica Ela voando também aqui Bem legal ó Você vai pro lado com ela Como que ela vira Pegamos então O multiplicador de pontos Ô Bob, você vacilou nessa hein Não podia ter batido ali não Bati de vacilo Foi pura burrice Vacilei ali mesmo Uma pessoa Uma pessoa da minha índole Não era pra ter batido ali Jogo o game há quatro anos Tomar um Tomar um kick desse ali Isso é inadmissível Continuando aqui Lembrando que os personagens que vocês quiserem que eu utilize Não deixem de colocar nos comentários Pra eu saber tá O nome do personagem e do board Que vocês querem que eu jogue no Subway Surfers Ou Nos outros games né No Blades of Breen No Crossing Road No Marvel Torneio de Campeões No Dragon Ball Dokkan Battle Se eu tiver os personagens Com certeza eu vou fazer o gameplay Pra vocês Podem colocar o nome do game aí Que tá tudo anotado Eu deixo tudo no meu caderninho aqui De anotações Do Professor Chapatin E quando aparece a oportunidade De eu conseguir gravar Eu mando bala E gravo com os personagens E o game que vocês pediram Pra essa série Que eu acredito que vai ser uma série Bem legal E tenho total confiança Que a gente vai conseguir Fazer essa série crescer bastante Aqui no canal Essa série do Escolha Seu Herói Claro que disso Pra eu conseguir isso Eu preciso do apoio de vocês Dando aquela compartilhada Dando like Comentando E indicando O vídeo para os seus amigos No Whatsapp E no Facebook Também Isso ajuda Pra caramba Estamos chegando aí Aos 20 mil inscritos Eu tô desde 2014 No No Youtube Então vai fazer quase Três anos já aí Que a gente tá nessa brincadeira De fazer os vídeos Gravando sempre Usando apenas Um smartphone E nada mais Pegando aqui A gente tá numa média De dois mil Mais mil Se eu não me engano Que a gente já pega Então a gente tá com uma média De três mil coins Vamos pegar mais duas Mil moedas Soltar o board bacana Que vocês pediram aqui Que é o Lion De Singapura Ó o pessoal aqui do lado Que eu tô derrotando Quem quiser me adicionar O meu nome no Facebook É Rodrigo Vieira De Oliveira Eu vou tentar deixar O link do meu Facebook Oficial aí Pra vocês É só vocês me adicionarem lá Que pelo menos Uma vez por mês Eu entro no Facebook Só pra adicionar o pessoal Tá? Eu não uso mais o Facebook Como rede social Assim Que o pessoal É acostumado Eu já tô praticamente Um ano fora Mas eu entro Uma vez por mês Pra aceitar os convites Do pessoal Que quer me desafiar Nos games Como o Subway Surfers Entre outros Onde tem desafios Através Do Facebook O pessoal quer me desafiar Tem tempo ruim Não Eu aceito geral lá Não tem problema Mas onde eu converso mais É pelo próprio YouTube O Instagram E o Twitter Você quer conversar comigo? Manda nessas redes Que é onde provavelmente Eu vou conversar mais E o WhatsApp também, né? Eu também respondo o WhatsApp Tem tempo ruim comigo, não Pode me adicionar lá Geral Eu posso não responder No dia Mas com certeza Eu vou responder você Não fique acanhado Não fique com medo Ou fique com vergonha Pode mandar lá Que eu respondo Estamos chegando aí A 3 mil moedas Vou tentar fazer uma média De 4 mil aqui Com a Jasmine Para representar, né? Eu vou deixar Para fazer os desafios Nos gameplays normais, tá? Eu não vou fazer, tipo Escolha meu personagem Mais um desafio Porque senão Sai fora do foco do quadro Mas os desafios Eu também Vou continuar fazendo A gente está no desafio De 40 mil moedas No Subway Surfers 10 a gente já fez 20 e poucos A gente também já fez Então agora A gente está nos 40 mil Então a gente vai Tentar fazer Em breve 40 mil coins Direto Sem Dar strike Sem dar kick No personagem Fazendo Bem bonitinho Os nossos Recolhimentos De moedas E vamos nessa Continuando O nosso Gameplay Aí já está quase conseguindo Então galera Se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar O seu gostei Comenta, compartilha E se você ainda Não é inscrito No canal Bob Max Brasil Inscreva-se Para te dar O crescimento E a divulgação Muito obrigado Pela visualização De todos Valeu E não esqueça De compartilhar Esse vídeo Nas redes sociais Do Subway Surfers Para ajudar A comunidade E ajudar a gente Também a crescer Cada vez mais Eu sou um dos poucos Canais Ou até um dos únicos Canais A ajudar Realmente a galera Que joga o Subway Surfers Então Dá aquela ajudada Para a gente também Compartilhando Nossos vídeos Nas redes sociais Nas comunidades Do Subway Surfers Muito obrigado A todos E Até mais Até mais Até mais A CIDADE NO BRASIL